Por que é tão difícil fazer dieta? Você já tentou fazer dieta? Eu, doutora Cristiane Sonsinho, estou aqui com a doutora Gisela Garcia Coan e esse é o nosso tema do Beleza na Lata, não é, Gi? É isso aí. E talvez esse seja um dos assuntos mais interessantes até agora, porque ele vai juntar tudo que a gente falou lá atrás e vai colocar tudo com sentido. Por que a gente falou de algumas coisas? Por que a gente falou que não funcionava se não tivesse uma alimentação, uma nutrição adequada? E aí a gente vem falar agora realmente mais aprofundado nesse assunto. Sim, é isso aí. E nós temos uma convidada muito especial, que é a Ana Carolina Porte. Ana Carolina Porte é nutricionista, docente, ou seja, professora universitária, está aqui conosco. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Cris e Gi. Obrigada, Carol. Muito feliz de estar aqui. Nós que estamos felizes com o seu aceite. E aquela perguntinha, por que é tão difícil fazer dieta? Estou muito feliz de estar aqui, de falar um pouco mais sobre a nutrição além da dieta. Eu acho que é muito importante, porque todo mundo pensa que nutricionista faz só emagrecimento, aliás, desculpa, dieta para emagrecimento, mas a gente tem muitas outras ferramentas além disso. E aí, o que a gente tem que pensar? Por que é tão difícil fazer dieta? O que é a dieta comumente que as pessoas fazem? O que você entende como dieta? Então, tirando o olhar terapêutico de ciência, a gente sempre entende assim, que é entrar com algumas restrições de alguns alimentos, de grupos de alimentos, que tem que seguir alguma regra. Os pacientes sempre falam, ah, eu estou fazendo a dieta que tira o carboidrato, dieta que só come proteína. Então, assim, existem regras a serem seguidas, com restrições alimentares e um grande enfrentamento. Um grande enfrentamento. Porque ninguém pergunta assim, ah, se eu gosto ou não daquele grupo alimentar que eu tenho que inserir na dieta e como eu estou vivendo naquele momento em que eu cumpro a dieta. Então, assim, entendo dessa forma. E me conta lá. Para mim, assim, essa relação da dieta, que a gente fala, eu vou fazer dieta, né? Sempre ela com relação à comida, assim. Para me manter magra, eu tenho que ter uma restrição. Então, a dieta sempre veio com aquela ideia de restrição. E aí a gente via que a gente sentia fraqueza, o cabelo ficava fraco, você não tem força para ir fazer uma atividade física, né? Você vai ficando cada vez mais fraca. Prejudica também a pele. Eu acho que as pessoas não entendem essa, e não imaginam a importância da alimentação e da nutrição para a pele, para a disposição, para a saúde em geral, né? Então, eu sempre tive essa relação, assim, vou fazer dieta, não vou comer nada, né? E, na verdade, eu acho que hoje vem mudando isso, não é mais isso, né? Excelente. Quantas dietas vocês já fizeram? Sempre eu estou fazendo alguma. Então, vocês concordam que é uma coisa que não funciona? O medicamento que você tem que ficar repetindo todas as vezes, né? A não ser, óbvio, para coisas crônicas. Mas, assim, uma coisa que você tem que ficar repetindo todas as vezes é uma coisa que é falha. Sacrificante. Sacrificante. Então, a gente se sacrifica. E é isso. As pessoas pensam sempre só no corpo magro e etc. E eu falo, eu sou uma nutricionista gorda. É um problema eu ser gorda? Não, porque gorda é só o contrário de magro e a gente tem outros parâmetros de saúde além do peso, né? Mas, se você olhar, por exemplo, para o que eu passo, eu tive ovários policísticos e eu regulei toda a minha menstruação só com alimentação. A minha pele tem muito pouca espinha. Era para eu ter um monte de espinha, um monte de coisa com pouco medicamento. Mas, aí, eu vou entrar na dieta. 5% da população consegue, de fato, fazer uma dieta regrada. E, aí, por que é tão difícil a gente fazer dieta? Porque a gente não é ratinho dentro de gaiola. Então, quando a gente pensa em dieta, a gente tem que lembrar que a nossa vida é muito variável. A gente coloca regras para uma coisa que é muito difícil a gente ter regra. E, aí, a dieta, ela é montada, basicamente, em contar nutrientes, de modo geral. Geralmente, a gente estava conversando aqui antes. Ela falou assim, as pessoas pensam só em calorias. Você falou que é tirar o nutriente, mas a vida é muito mais do que isso. A alimentação é muito além disso, né? E, aí, a gente tem que pensar que a gente tem diferentes níveis. Então, primeiro, o biológico, óbvio, você tem fome, você tem necessidade de nutrientes. É químico, né? É químico, só que vai além disso. A gente tem a questão, também, de que a gente faz 200 escolhas alimentares e não tem consciência nem de 50. O que é isso? Como assim? Ah, primeiro, disponibilidade. Se você estiver com fome agora, o que você ia comer? Você ia ter que procurar alguma disponibilidade, algum lugar para comprar, etc. Outra coisa que a gente fala bastante é sobre disponibilidade social, né? Entre coisas, por exemplo, perto da sua casa. Tem coisas, vou dar um exemplo que é de onde eu trabalho. Onde eu trabalho, eu sempre discuto isso com os meus alunos. Se você estiver com fome agora e você quiser comer algo, tipo uma fruta, uma verdura, você vai ter algo disponível? Não vai, porque lá na cantina não tem. Ou quando tem, é muito caro. É mais caro do que as outras coisas. Então, a gente tem que pensar nisso também. Além disso, a nossa alimentação, ela também é feita de experiências, de emoções. Então, quando a gente come, a gente come não somente pelo biológico. A gente come por aquilo que a gente entende como é com prazer, ou porque a gente está triste, ou porque está feliz, enfim. Comemoração em família, geralmente. Vamos sair para jantar. Exatamente. E aí, eu ia chegar nesse ponto. O nosso comer é social. E aí, eu vou contar uma coisa super, assim, um exemplo. Eu tenho uma amiga que ela é super atleta, não sei o que, faz muito tempo que a gente não se vê. Ela me convidou para ir correr no parque? Não, ela me convidou para tomar um café na casa dela. Porque é natural, a gente sempre comemora situações com a comida. Então, a dieta, ela tem que estar muito contextualizada. E mesmo que a gente fale, ah, não, mas o nutricionista foi lá e ele colocou tudo que eu gosto. A sua vida muda de dia para dia. A não ser que você tenha uma rotina muito certinha, muito bem estabelecida. Imagino que vocês não tenham essa rotina e tenham essas questões. E a gente tem que ver quem que prepara e várias coisas. Então, vai ser difícil fazer dieta. Então, existem novas alternativas na nutrição hoje. Uma delas é o comer intuitivo. Que parte do princípio que todo mundo quando nasce... Vocês amamentaram? Sim. O bebê, quando ele nasce, ele tem muita consciência do quando ele está com fome e quando ele não está. Que consciência. Isso. Chora. E o nosso corpo é sabe, sabe? Mesmo o bebê que ele é amamentado por... Mamadeira. Mamadeira, né? Ele consegue ter uma administração do quanto de nutriente ele precisa. Então, o que é esse comer intuitivo? A gente nasce com um telefone das nossas necessidades. Como cérebro, muito perfeito. Só que ao longo do tempo, as nossas experiências vão quebrando esse comer intuitivo. E aí, por isso, a gente engorda ou emagrece. Óbvio que existem outras coisas que fazem a gente engordar ou emagrecer. E é importante que quando a gente vai fazer dieta, a gente sempre olha muito pra... Ah, eu engordei, preciso emagrecer. Mas é mais importante do que olhar porque você precisa emagrecer. Olhar porque quando você engordou, porque você engordou e outras coisas. E lembrar duas coisas. Primeiro, o nosso corpo não é massinha de modelar, no sentido da gente tem que entender, né? E vocês trabalham muito com isso, enfim, que a gente tem que respeitar nosso corpo, nossos limites. E lembrar também que o nosso peso, ele é determinado por inúmeros fatores e que começam na gestação da nossa mãe. Como assim? Os óvulos da nossa mãe são formados na gestação, onde a nossa avó estava gestando a nossa mãe. E desde lá, tudo que a nossa avó materna fazia já influenciava todo o metabolismo. Então, tem muita coisa que a gente precisa pensar. Hoje tem várias coisas, né? Os artigos mostram quando a gente vê o mapa metabólico da obesidade, o mapa metabólico do peso. Ele é tão complexo, tão difícil. E a gente tem que olhar pra isso também. Você falou umas coisas assim que trouxe muito pra minha realidade hoje. A gente tava comentando um pouco antes até de começar aqui. Quando você falou assim, você vai comer alguma coisa na rua, né? Sim, a gente procura sempre as soluções mais práticas. E a indústria sempre dá uma solução mais prática, mas que tem mais conservante, né? Então, prejudica mais a saúde, né? Uma outra questão que eu vejo, que às vezes a gente mistura um pouco a alimentação com a emoção. Então, às vezes a gente... Eu mesmo engordei, tô numa fase em que eu engordei. E aí eu fico pensando assim, o que mudou em mim? Quando você falou isso, você tava falando e eu tava pensando. Realmente eu tô numa fase muito mais ansiosa. Eu tô numa fase em que eu tô mais cansada. E tem aquela questão, como mulher, da frustração de você às vezes não dar conta de tudo, porque a gente acumula funções, entende? Então, quando eu sento pra comer, eu não tô comendo consciente. Eu tô comendo o que é mais prático. Eu tô comendo pensando em outra coisa. Eu tô comendo o que tem. Não é assim? É, hoje, mas pensa comigo fisiologicamente. Quando a gente tá nervoso, ansioso, que hormônios que estão atuando? Isso é verdade. Tem a questão de cortisol e adrenalina. O que que eles pedem? Doce. Não só doce, mas eles pedem energia de modo geral. Então, a gente naturalmente fica com... Fisiologicamente, a gente fica com mais fome. Muito mais fome. Isso, óbvio que tem elementos emocionais de traumas, expectativas, de como a gente regula a nossa emoção, tem. Mas as questões de ansiedade, etc., fisiologicamente fazem com que a gente precise comer mais. E a gente tem que lembrar que, hoje em dia, no DSM-5, né, que é da psiquiatria, que tem as definições das patologias psiquiátricas, a maior parte dos transtornos mentais tem alteração de peso como critério diagnóstico, e não só os transtornos alimentares. Então, eu acabei de sair da minha pós-graduação de transtornos alimentares, a gente vê muito, mas a gente vê muito que transtornos alimentares estão muito associados com outras comorbidades, e mesmo dentro das outras patologias, sei lá, depressão. Um dos critérios diagnósticos de depressão é alteração de peso. Um dos critérios diagnósticos de transtorno de ansiedade generalizada é alteração de peso. Tanto para mais quanto para menos. E aí, o que muda? A nossa experiência, né? Mas, se a gente for ver, no geral, as pessoas sempre engordam mais. Por quê? Porque a sociedade... O que tem muito na televisão? Coisa de comida, o tempo inteiro coisa de comida. Então, tem muita propaganda. Tem um filme muito legal, que eu sempre recomendo, passo em aula, que é Muito Além do Peso, que é um documentário que mostra o quanto as indústrias impactam a gente para a gente querer comer. Eu sempre conto que... Eu nem gosto muito de McDonald's, mas quando eu estou assistindo Big Brother, por exemplo, que tem a pasta propaganda, eu fico com vontade. E aí, é muito legal a gente pensar dessa forma. E eu vou dar dois exemplos que são importantes. Como que as coisas são feitas para a gente consumir. Vocês já foram no Outback e já foram no McDonald's. Pelo menos tem noção. O Outback é como? Ele é mais claro ou mais escuro? Mais escurinho. Por que ele é assim? Ele é assim justamente porque é para você ficar mais tempo lá. consumir mais. E como que são as porções? Gigantescas, porque isso vende mais. Então, eu já trabalhei no Outback, isso é friamente calculado. Agora, vamos pensar, o McDonald's que é da mesma empresa, da mesma rodinha do Outback. Como que é o McDonald's? Ele é claro. Claro. E não tem um espaço para você ficar confortável lá. É para você comer e ir embora. Porque eles querem que rode muito. Então, são coisas diferentes, mas que são friamente pensadas para você consumir muito. E as cores do McDonald's são muito assim para você ficar com muita fome e para você querer comer rápido e ir embora mesmo. Então, a gente tem que lembrar que é isso. E aí, mais um motivo para a gente. Por que é difícil fazer dieta? Porque não está só na gente. Tem muita gente indo contra, sabe? É. Tem uma questão cultural também, né? Isso. E aí, a gente tem que ser muito autoconsciente de ir aos poucos perceber. Nossa, por que eu estou comendo? Mas, gente, mesmo assim, trabalhando muito, ainda é difícil porque tem muita influência. É muito impactante. Se bem que, ultimamente, eu também tenho visto restaurantes com uma pegada mais vegana, uma pegada com alimentos mais naturais, com um local muito mais sensorial, para encontros e muito menos degustativos. Aqui em Ribeirão, eu tenho visto alguns restaurantes com propostas muito interessantes, né? Até religiosas, né? Então, eu acho que existe uma parcela dessa indústria que também me parece que tenta sensibilizar as pessoas que já acordaram para isso, né? Sim. Eu vejo uma mudança de comportamento assim. Por exemplo, a minha escritória é num prédio comercial. E eu vejo as pessoas subindo com as suas próprias marmitinhas. Marmitinhas viram na moda. Elas trazem de casa. Tem bolsinhas lindas de marmitinha. E eu não preciso levar marmito, mas eu tenho vontade de comprar uma daquela. E há mais ou menos 11 anos atrás, quando eu fui para Nova York, aquela vida insana deles, eles não têm no restaurante, eu queria sentar para tomar um café, você não tem um espaço para você sentar. Isso que você está falando, eles comem andando. Pelo menos comiam na época, né? Então, você tem às vezes mesinhas nas ruas, assim, onde elas sentam e comem fast food, alguma coisa. E esse comportamento lá também mudou. Eles também têm as marmitinhas hoje, onde eles levam para o trabalho, né? O próprio McDonald's, né? Agora tem maçã. Tem a maçã no McDonald's. Eles estão colocando algumas propostas, né? Eles colocam, mas pensa no preço da maçã e no preço do sundae, por exemplo. Se você for pensar, eles são equivalentes. Aí você vai pensar, vou comprar uma maçã. Uma maçã eu compro super barato. Entende que eles fazem meio que para você não comprar. E a gente já associou, né? Essa questão de que é muito mais gostoso. É melhor você levar a tomar metinha porque você não tem tentação. É, é, é. Eu acho que mais do que isso é entender quando... Porque, assim, o problema não é você comer o McDonald's, é você entender que quando você come McDonald's, você come por um fator de indulgência que a gente fala. O que é isso? Você come para alimentar o coração, não é para alimentar o seu corpo. É verdade. Você vai alimentar o seu corpo, mas você tem que reconhecer que tem momentos que... Cara, eu falo, chocolate não é uma coisa para a gente matar a fome. É para a gente matar a fome do coração, não a fome do corpo. Né? É, é. Então, a gente tem que entender. E aí que eu acho que é uma das dicas. A gente precisa começar a entender que a gente tem alimentos que matam a fome do corpo e alimentos que matam a fome do coração. Não tem problema a gente, eventualmente, utilizar alguns alimentos para matar a fome do coração. A gente não pode só usá-los. Então, qual que é o problema? Se a gente só comer McDonald's, só comer hambúrguer, só comer isso, só comer aquilo, vai dar errado. Da mesma maneira, se a gente comer só alface, a gente vai ficar ruim também. Então, a gente precisa ter um equilíbrio com tudo, né? E saber dosar isso. E aí, a dica principal é, se a fome é muito específica... Ai, eu estou com vontade de comer um brigadeiro. É porque é do coração. Ai, eu estou com vontade de comer McDonald's. É uma coisa... Geralmente, fomes muito específicas são do coração. Então, reconheça, fale... Hum... Aí, você tem dois caminhos. Você pode perguntar, se eu estou com essa fome, eu estou com fome de quê? O que eu estou procurando no McDonald's? O que eu estou buscando? Ai, eu estou muito triste. Ou... Tente encontrar coisas específicas. E aí, você tem duas opções. Você pode utilizar isso como fator de regulação emocional, porque às vezes é o que você tem, né? E está tudo bem. E aí, coma consciente. Não adianta você comer com culpa, porque a culpa você não vai conseguir pensar de maneira consciente. E aí, você vai querer sempre mais, porque você não vai comer de uma maneira... Você não vai alimentar seu coração. Então, honra essa fome. E aí, se você ver que não, está tudo bem, não é agora, vai para outra coisa. E aí, a gente vai administrando essas fomes. Outra dica importante é, antes de comer, parar para pensar assim, como está a minha fome de 0 a 10? Se sua fome estiver muito próxima de 7, 7 para cima, de 7 para 10, você já está entrando em hipoglicemia. E aí, o que acontece? Você já não está mais raciocinando. Então, se você estiver com uma fome específica, você sabe que é fome do coração, mas você viu que você está com uma fome intuitiva, né? Que é o do comer intuitivo maior que 7, coma alguma coisa antes e depois você alimente o coração, porque senão você não vai raciocinar. E vai comer o pacote inteiro de bolacha, a barra inteira de chocolate. Exatamente. Às vezes, a gente pensa assim, a maioria das pessoas pensa assim, a nutrição consciente, pensa sempre no orgânico, no vegano, e não é isso, né? Não, não é isso. Tem gente que decide seguir uma linha, né? Agora vou ser vegano. E faz isso só com internet, sem orientação de um profissional, e pode ter deficiência e consequências sérias para o organismo. Exatamente. E assim, foi muito legal que você estava falando assim, ah, porque dieta, geralmente, a gente está associado a um grupo de nutrientes, geralmente são os macronutrientes, que é o carboidrato, proteína e lipídio. As pessoas só olham para isso. Só que a gente tem inúmeros outros micronutrientes que se eles não estiverem adequados, você não consegue metabolizar e vai atrapalhar toda a questão. Eu dou aula de composição dos alimentos e outras coisas e eu sempre brinco com os meus alunos, para a gente ficar olhando proteína, carboidrato e lipídio, vocês têm que pensar que as coisas são muito mais do que isso, né? Que é um conjunto de nutrientes e também de compostos bioativos, né, Gi? Porque a gente tem compostos que não necessariamente são necessários para o nosso corpo, mas eles são importantes. Por exemplo, os carotenoides, o licopeno, mesmo os outros carotenoides que são pró-vitamina A, eles não são... Se a gente não comer, a gente não vai morrer como se deixar de comer vitamina C, vitamina A, mas vão ser muito benéficos para o nosso corpo. Então, a gente precisa entender que é um conjunto e não, sabe, caixinhas. E mesmo de grupos de alimentos, aquela divisão de que, ai, leguminosa, tem um grupo das proteínas, hoje caiu por terra porque é muito confusa. Então, hoje a gente tem o Guia Alimentar, vocês já conhecem? É, eu... Que fala sobre o processamento de alimentos, então a base da nossa alimentação deve ser de alimentos in natura, alimentos mais naturais possíveis ou minimamente processados. O que é minimamente processados? O arroz, ele é um ingrediente só, né? O feijão, então, eles passaram por um processo, mas é só um ingrediente, congelados, de modo geral. Ai, depois a gente complementa com uma parte que são os processados, que é queijo, que tem mais de um ingrediente, mas não tem muita coisa que parece... Eu brinco que é de farmácia, desculpa, Gi, mas assim, que parece aquela coisa, que parece, sabe, um negócio muito ruim, e os engenheiros de alimentos brigam muito comigo, mas é verdade. E, por último, a gente tem que comer o mínimo, que são os ultraprocessados. E aí entra toda aquela categoria que tem um monte de aditivo, um monte de coisa, que é isso. Eu acho que, então, tudo que ela está falando é mudar a mentalidade. Isso. Não é mudar o que você come. Não é ser vegano, não é só comer orgânico, é mudar a mentalidade. Porque, naturalmente... Com a comida, né? Isso. Naturalmente, você vai mudar o que você come. Você vai começar a perceber... Essa questão do comer intuitivo se baseia no quanto você se sente depois de comer algumas coisas. Então, você vai começar a perceber que se você comer McDonald's todo dia, você não vai ficar bem. É, eu não consigo. É. E se você começar... É. E aí vai chegar num ponto que você vai começar a sentir falta de salada. Mas é um processo, né, gente? Então... E isso, tudo que você está falando, quando começou aqui a nossa gravação, eu falei... Vem muito de encontro com o que a gente falava. Porque a gente fala muito de dois conceitos que são importantes, assim, e que estão relacionados diretamente com a nutrição. Uma delas que a gente fala sempre é a glicação. E a outra que a gente fala é a oxidação. E isso a gente sempre fala com relação à pele. A gente fala de tratamento e tem muito a ver... E está muito relacionado ao resultado de um tratamento. Então, a nutrição e a saúde está sempre relacionado ao resultado do tratamento e ao resultado, por exemplo, do uso de um dermocosmétio. Hoje eu acho muito difícil você trabalhar com estética e não ter uma nutricionista na equipe. Exato. E não importa, assim, mancha. Um exemplo. O paciente que tem mancha, ele tem uma inflamação sistêmica, não é só local. Então, é muito difícil você acreditar que aplicando só um procedimento, só um dermocosmético e o paciente inflamado sistemicamente com uma bagunça do eixo neurohipofisário, parte hormonal, e achar que vai controlar. Então, às vezes, o paciente não entende isso. Ele fica, já usei muito ácido, sempre volta pior. E às vezes nem foi do procedimento. Às vezes foi desse desregrar. Os procedimentos, eles vão precisar de uma cicatrização, de uma regeneração. E essa regeneração vem de dentro, é o nosso corpo que faz. E precisa de substrato. É, exato. E você não tiver com o metabolismo, com os nutrientes, as coisas, e com tudo, né, enfim, agir muito melhor que eu, se eu sou... É, porque a gente fala hoje assim, o que a gente se alimenta, por exemplo, nem tudo é só glicose. Tem carboidrato, a própria proteína, quando muito aquecida, também tem essa questão que passa a ser prejudicial. A questão dos lipídios, por exemplo, assim, o óleo, né, se você pega uma proteína e frita, encharca, não tem isso, você prejudica mais a questão alimentar. Você tá comendo uma proteína, mas não uma proteína boa, Então, é, ó, eu não gosto muito de chamar o alimento, eu não gosto de chamar um alimento de nutriente. Então, assim, imagina que quando você fala proteína, seja frango, carne, essas coisas, né? E, na verdade, eles são alimentos, porque se a gente comer esse só nutriente, né, ah, eu gosto de carboidrato, não, você não gosta de carboidrato, se você gostar de carboidrato, você ia pegar maisena, ia colocar na boca e ia comer. Você gosta do pão que contém o carboidrato e tem um significado cultural. Ah, mas tem as questões da dopamina. Tem, mas até hoje ninguém conseguiu provar, não tem ninguém que é viciado a ponto de pegar um açúcar união e virar na boca. Então, existem essas questões aí. Mas, as questões de processamento dos alimentos, elas são importantes, né, essa questão da preparação, mas variar também é importante. Então, a gente fica preocupado, às vezes, com essa coisa da fritura, mas, às vezes, o problema não é a fritura, é o tempo que você usa, etc. E entender que alguns nutrientes são mais bem metabolizados, são melhores metabolizados quando a gente utiliza gordura. Então, assim, só para exemplificar, um exemplo que eu sempre uso nas aulas, prometo que é rápido, é a questão da cenoura. Vamos pensar. Cenoura, ela é rica em vitamina C e carotenoides. Então, vamos colocar a carotenoide como vitamina A. Só que a vitamina C, ela é termolábio. Então, é o seguinte, você quer a vitamina C, você tem que comer a cenoura crua, preferencialmente ela num suco, porque vai disponibilizar melhor essa vitamina C. Só que se você quiser os carotenoides, eles não vão estar tão biodisponíveis assim se você colocar no suco. Como que eu biodisponibilizo isso? Eu tenho que cozinhar, porque quando eu cozinho, o carotenoide não fica, a cenoura não fica mais evidente? Aquele carotenoide está mais biodisponível. E se eu quiser que ele fique mais biodisponível ainda, o que eu tenho que fazer? Utilizar óleo. Se eu refogo num azeite, que cor que fica aquele azeite? Super amarelo, porque aquele carotenoide está lá. Então, qual que é a conclusão que eu costumo falar para a gente tirar disso? Porque quanto mais a gente varia a nossa alimentação, incluindo os preparos, mais nutrientes a gente absorve. Óbvio que em algumas ocasiões especiais, a gente precisa pensar em alguns específicos, e aí a gente pensa nessa questão de como preparar. Mas, no geral, a gente tem que variar ao máximo, e uma fritura de vez em quando não seria um problema. Eu falo a fritura no quesito de que você superaquece o alimento. Então, uma fritura, não só grelhar ou só refogar, mas a questão do superaquecer. Às vezes, a fritura, ela superaquece mais, pensando nesse sentido. Você está pensando na reação de Maiar e nos compostos que falam? Isso, nos compostos gerados pelo superaquecimento. É muito legal você falar isso, porque o que é a reação de Maiar para explicar para as pessoas? Sabe aquele tostadinho, gostoso do pão, que cheirinho? É basicamente uma reação que a gente tem entre carboidratos e aminoácidos. E aí, eles dão esse cheirinho. E a gente ama, de paixão, porque nós, biologicamente, fomos muito espertos. Por quê? O que a gente precisa muito para o nosso corpo? Proteína e carboidrato. E quando tem reação de Maiar, significa que tem os dois lá. Por isso que a gente gosta da coisa tostadinha. Então, existem estudos falando que os níveis muito altos desses compostos, eles podem ser prejudiciais. mas, na verdade, se a gente for pensar que, em alguns casos, a gente utilizar desse tipo de preparo ajuda a gente a comer... Bati no microfone, desculpa, Danilo. E a gente tem melhor consumo, por exemplo, vegetais grelhados ou vegetais no forno são muito melhores consumidos, justamente porque tem essa reação. Entende que tudo é um equilíbrio? Tudo é um equilíbrio. Porque não é só isso, né? Enfim, não sei se eu respondi ou se eu falei. Você respondeu, você chegou no ponto que a gente sempre trabalha, que essa reação é praticamente a glicação. Só que, na pele, ela vai liberar o que a gente chama de AIDS, que são agentes de glicação, né? E aí, que a gente prejudica todo o nosso tratamento, a gente prejudica todo um reparo de pele, porque a gente não produz colágeno. É, que não é o AIDS de envelhecimento. Que não é o AIDS de glicação, né? E ambos, tanto a oxidação como a glicação, promovem essa inflamação, que é uma inflamação que é mais subclínica, você não sente, mas que está prejudicando muito a saúde, né? Além de não ter resposta no tratamento, você também tem aí, vem muita doença metabólica. É a questão da genômica, é isso? Não, é uma inflamação mesmo. É celular, ela não é, não chega a ser genética dentro do gene de glicar. Ela tem a ver realmente com o que você come, entendeu? Nesse sentido. Então, por exemplo, às vezes para você formar o colágeno, você precisa de vitamina C, você precisa de nutrientes, percursores, e que você já não tem esse nutriente, você tem uma dieta muito restritiva, né? E também tem essa questão de que você está ainda mais degradando essa, a gente fala de pele muito aqui, né? Porque a gente fala muito de tratamento, mas tem a questão de artérias e doenças metabólicas. E aí entra na inflamação que a Cris falou, então acho que juntou tudo, né? Entrou na questão dessa reação, entrou... E tem vitaminas do complexo B também que estão diretamente ligadas ao metabolismo e a gente acaba usando muito para muita coisa e a gente vê que é muito deficiente. Então, são várias vitaminas. A vitamina C é a principal porque ela está ali envolvida no processo de fabricação do colágeno, né? Mas a gente tem que lembrar que não acontece só a fabricação do colágeno e a gente tem outras coisas que são envolvidas, né? E pensando realmente em alimentos que são anti-inflamatórios. Não pensa só em remédio. Sabe, toma remédio, eu quero um nutricosmético. Como ela disse, ela conseguiu controlar inclusive a acne também com a ajuda da alimentação. Então, acho isso incrível, né? Hoje a gente... Que é o que a gente discute muito aqui. A prescrição de nutracêuticos, por exemplo, para colaborar com as disfunções estéticas, né? E contra as disfunções estéticas, tratar disfunções estéticas. E os nutracêuticos, na maioria deles, são extraídos de substâncias naturais, de alimentos, enfim. Então, a gente tem essa terapia voltada para princípios ativos. Sim, com certeza. Mas lembrar que esses princípios ativos também, não querendo discordar... Tem efeito colateral. Não, tem efeito colateral além disso, em excesso, né? Tanto que as vitaminas mesmo, ela... Surgiu o limite de que a gente pode consumir diário por causa disso. Mas, para eles serem ativados, eles também precisam de estar todo o restante funcionando. Precisa estar microbiota intestinal também funcionante. Para absorção. Isso não absorve. Tem essa questão. E a gente tem que pensar também que parte do nosso alimento, às vezes, é falho, né? Às vezes, a gente não consome o suficiente, por exemplo, de ômega 3. A gente não tem um consumo suficiente na alimentação. E se a microbiota não estiver boa, a gente não absorve. Então, a gente, além do que a gente come, a gente é o que a gente absorve. Então, também tem esse equilíbrio. Tem várias coisas que a gente tem que administrar. E por isso que a gente chama de suplementar, né? É. Acrescentar. Acrescentar, né? E a qualquer ajudinha vem, né? É isso aí. E por isso que eu acho que a gente não dá conta de fazer sozinho. Eu acho que a gente precisa de um profissional que estuda como você estuda muito todo esse cenário, esse contexto, né? Que não é só a parte nutricional, a parte emocional envolvida pra desenvolver estratégia, mas mais do que estratégia, apoio. Eu acho que quando uma pessoa precisa mudar algum hábito, alguma questão na sua alimentação, ela ser acolhida, ela ter um profissional, que entenda o que ela tá passando e que customize, que individualize, isso é muito importante, né? Exato. Eu acho que é isso, né? A gente tava falando sobre medicina integrativa e eu acho que é isso que na verdade todos os profissionais deviam fazer, olhar pro todo, né? E hoje a medicina integrativa acho que vem com isso e eles vêm com mais estudos, a MEV, né? Que a gente fala que é a medicina do estilo de vida, trabalha muito com isso, que não adianta só eu olhar a dieta, eu tenho que olhar a dieta e tudo aquilo que tá dentro do contexto e vocês, com a parte de vocês, da questão do tratamento, você também tem que olhar pra isso, que é isso que você falou, às vezes o paciente, ah, não deu certo o tratamento, mas não é só porque eu fiz errado, sabe? Tem várias outras coisas que estão acontecendo aí. É, a tendência é sempre trabalhar com equipe multidisciplinar, né? Os melhores resultados são. É. Legal, adorei ter você aqui, eu continuaria mais um tempão. Eu falo muito, desculpa. Não, mas a gente vai sair daqui e vai continuar isso ali atrás, né? Que foi muito gostoso. Quero agradecer também sua presença, aprendi bastante. E se você está gostando dos nossos episódios, eu vou te convidar pra curtir o nosso vídeo, compartilhar com quem você acha que gosta desse tema. E se você clicar aí no sininho, você vai ver que você vai ser sempre avisado por mais conteúdos legais como esse. Então, fica aqui o nosso episódio de Beleza na Lata, onde o tema foi Por que é tão difícil fazer dieta? E, gente, aguarde, porque a gente também vai ter um outro episódio sobre Projeto Verão, redução de medida e muito mais com a doutora Ana Carolina. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Carol. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.